Olá Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores. Justamente uma parceria firmada aí é o Guilherme Souza, coordenador da assessoria técnica da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, que vai contar detalhes do andamento e também como que vai se dar esse trabalho aí. Boa tarde Guilherme, seja muito bem-vindo ao NT-Sul. Boa tarde Gabriela, boa tarde a todos que nos assistem, prazer estar aqui com vocês. E aí Guilherme, conta pra gente como que se deu essa parceria e como que ela vai funcionar. Exato, o Estado vem mantendo contato aí com a Embaixada Argentina, né, então nós efetivamente aqui no Estado temos alguns desafios, né, para fortalecer a nossa economia e prover também bem-estar à população, e uma delas é efetivamente ter acesso ao gás, principalmente ao gás natural, e é nesse contexto que o Estado tem buscado, né, parcerias, e um parceiro estratégico nesse contexto é a Argentina, né, porque o Estado ele tem restrições de acesso ao gás natural, né, nós temos, pelo gásbol que nos atende aqui o Estado, fornece o gás natural para o Estado, ele tem limitação de fornecimento de gás, então nós estamos limitados a um determinado volume, que é 2 milhões e 800 mil metros cúbicos por dia, enquanto que a nossa demanda atual, que nós mapeamos agora no início do ano, chegaria a 6 milhões. Então, uma das formas de se ter acesso a esse energético é uma parceria com a Argentina. A Argentina tem reservas muito abundantes de gás, né, recentemente, nos últimos anos, foi aumentada essa reserva, né, através de Vaca Moerta, uma reserva, uma das maiores reservas do mundo, né, de gás de xisto, e uma perspectiva realmente é o Estado conseguir ter acesso ao gás natural, ou ao gás, através dessa parceria com a Argentina, né, uma delas, então seria realmente essa parceria estratégica aí, unindo-se à Argentina. Então, é nesse o contexto que levou o Estado a trazer, a fomentar reuniões, né. E como que eles sinalizaram que realmente eles têm como fornecer, se mostraram positivos para o fornecimento de toda essa necessidade do Rio Grande do Sul? A pesquisa que nós efetuamos neste ano, início do primeiro semestre, né, com a parceria da Federação das Indústrias e outras entidades aí importantes, né, nesse contexto energético, nos mostraram que atualmente já temos uma demanda não atendida muito significativa, né, e perspectivas de essa demanda ser muito maior nos próximos anos. Então, nos nossos cenários, né, a gente chegou a 2030, por exemplo, com uma demanda potencial chegando de 7, um cenário mais conservador, até 17 milhões de metros cúbicos diários, né, enquanto a nossa oferta não chega a 3. Nós temos o gasoduto que liga a Argentina apenas até a Uruguaiana, né, e depois disso temos uma descontinuidade, né, então a rede mesmo de dutos que é operado pelas transportadoras e pela distribuidora de gás, ele retorna apenas ali por Montenegro Triunfo, né, então teríamos esse desafio de construir, né, com o apoio aí da TSB, que é a transportadora que tem o projeto para executar a construção desse gasoduto, né, e então temos esse desafio também, né, são em torno de 600 quilômetros de gasoduto para conseguir levar esse gás até onde tem a maior demanda, que é aqui na região metropolitana do estado, né, de Porto Alegre. Consolidada essa parceria, essa distribuição aí todo, esse planejamento, né, já executado, como ficarão os preços? Em termos de custo, né, o custo do gás, nós temos efetivamente uma mudança em curso aí legislativa, né, então existe um projeto de lei que está sendo apreciado no Congresso Federal, que ele busca justamente mudar alguns regramentos na legislação nacional de forma, com a perspectiva de justamente conseguir ter uma redução do custo, né, Então, associado a esse ganho de escala, né, ter um acesso maior do gás, também mudanças legislativas que vêm ocorrendo, né, uma iniciativa do Ministério de Minas e Energia, né, o novo mercado de gás, então justamente se busca diminuir o custo do gás, né, nas suas diferentes etapas, né. O gás mais caro é aquele que a gente não tem, né, então a gente tendo condições de ter o gás e evidentemente em condições competitivas, né, em relação principalmente a outros energéticos, então a gente realmente tem a perspectiva de ter um gás competitivo, né, a custos competitivos. Parceria entre Rio Grande do Sul e a Argentina, existe possibilidade e interesse também de ampliação para outros estados brasileiros? Nessa reunião com a Embaixada da Argentina, participaram outros agentes importantes aí da cadeia, por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, né, associações aí que representam a indústria química, a BICIN, os grandes consumidores de energia elétrica, a BRAS. Então, justamente, o Estado teve essa preocupação em chamar para discussão e para participar desse fórum essas entidades de liderança nacional. Então, nós temos a perspectiva de que um desenvolvimento, nesse sentido, ele não atende apenas interesses ou os objetivos do Estado, né, porque realmente o Estado atualmente, como eu comentei, está na ponta, né, de distribuição, então nós temos essa restrição e a gente tem a perspectiva de, conseguindo construir esse gasoduto, interligando a rede de gasodutos com a Argentina, o Estado deixar de ser ponta e passar a ser o hub, né, um centro de distribuição de gás para os demais Estados, né. Haja vista que o país, ele precisa, precisa ter acesso a gás também em outros Estados, né, a gente tem essas restrições que não atendem, não se aplicam apenas a um Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos, sim, essa perspectiva de incorporar mais agentes para a discussão e para viabilizar essa importante obra de integração energética aí com a Nessul. Uma grande necessidade do Estado. Coordenador, e segunda reunião já está marcada? Como está o andamento desse processo? Não temos essa segunda reunião marcada, né, estamos diligenciando aqui na Secretaria para, justamente, a Secretaria coordenar em apoio com esses demais agentes, né, e somente com a Argentina, o follow-up e a continuidade desses trabalhos. Ainda não temos essa data, mas até porque é difícil conciliar agendas de tantos players, né, então a gente ainda está identificando alguns para se somar a esse grupo, para daí sim dar continuidade ainda neste ano. Previsão de geração de empregos no Estado? A gente não consegue prever, né, em relação à geração de empregos, mas a questão de ter o gás, né, em condições favoráveis, ele acaba se refletindo em várias atividades industriais e comerciais, né. Ter acesso ao gás, ele torna a nossa indústria mais competitiva, que, como eu falei, a indústria, ela acaba penalizada por não ter acesso a esse gás. Uma indústria mais competitiva também, ela tem condição de se expandir e gerar mais empregos e renda, né. Então, nós não temos a magnitude, mas temos a convicção de que realmente tendo acesso e prosperando essa iniciativa vai gerar, vai se multiplicar em muitos empregos, né, mas realmente, de pronto, nós não conseguimos mensurar em termos quantitativos. Tudo bastante embrionário ainda, a primeira conversa já aconteceu, o primeiro diálogo, como o senhor falou, mas agora é dar tempo, né, e realmente firmar essa parceria e consolidar todo esse trabalho. Nessa reunião, né, nós vimos claro interesse, não só do Estado, mas também da Argentina. A Argentina, no ano passado, já efetou uma série de seminários justamente voltados ao gás, incorporar e exportar esse gás, torná-lo uma fonte de desenvolvimento para aquele país. E para nós não é diferente. Na reunião, nós tivemos, acho que é um passo muito importante, ainda que inicial, porque nós vimos realmente uma mobilização muito grande, né, do setor industrial, do Estado e do país vizinho. Eu diria que a atividade principal foi superada, que é justamente a gente conseguir unir todas essas pontas aí da cadeia em torno de um objetivo comum, que agora está identificado, e nós vamos, então, avançar agora, tecnicamente, nessas atividades. Tá bem, então, coordenador. Muito, muito obrigada por tua participação aqui no NTSUL. E obrigada a todos os esclarecimentos. Nosso agradecimento. Esperamos avançar rapidamente aí com essa frente, que vai realmente gerar grande desenvolvimento econômico e bem-estar social. Ok, então, Daniel, como falou o coordenador aí, Guilherme Souza, realmente, aguardar os próximos capítulos, né, e torcer para que essa parceria seja consolidada e que esse gás fique acessível para todo o Rio Grande do Sul, para atender a demanda que é maior que o dobro, como falou o coordenador. Eu volto com você.